Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração para vocês. Esse é um bolo de 25 cm por 10 cm de altura, na verdade ele ficou um pouquinho mais alto que 10 cm de altura e ele é todo, 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 todo em chocolate. E esse acabamento é um acabamento que muita gente tem dúvida e sempre tem perguntas no comentário que é aquele bolo dourado, aquele bolo que você pinta ele e deixa ele todo dourado. Nesse caso aí eu estou fazendo uma cobertura de ganache, vocês podem ver que está bem firmezinho o meu bolo não tinha grande necessidade da ganache, mas porém ele ia para longe. A festa ia ser longe da minha casa, apesar do vidro ser bem estável, eu preferi sim fazer uma cobertura de ganache aí neste bolo. Lorena, qual a proporção de ganache? Essa proporção que eu usei, gente, foi 200 gramas de chocolate e eu coloquei 300 gramas de creme de leite, tá? Ela ficou bem firmezinha. Agora eu estou fazendo aí, eu fiz a minha pré-camada com chantilly branco, chantininho, tá? Que é aquele que você coloca o leite em pó com o leite condensado. Eu coloquei 500 ml em média, tá gente? Não é olho de santo também não, tá? 500 ml em média de chantilly e duas colheres bem generosas. Aquelas colheres que vocês já viram aqui como que eu coloco de leite em pó. Eu misturo, coloco para bater, quando está bem batidinho, eu vou texturizando ele com o meu leite condensado, tá bom? Este chantilly que eu estou usando é o amélia normal, não é o supreme. E ele deu super certo, tá gente? Então, voltamos ao quê? A usar o amélia normal. Nesse caso, eu estou usando essa plaquinha de textura, né? Aqui eu estou dando essa textura aí no nosso bolo, aí na nossa lateral, gente. Essa que eu estou usando é da marca da Brother Mix. E você simplesmente... Tem um vídeo meu que eu mostro bem certinho como fazer esse trabalho de textura, tá? Com a espátula aí, eu mostro bem de pertinho como é feito esse trabalho de textura com a espátula. É para quem tem dúvida ou dificuldade de usar a espátula, tá gente? Então, tem um vídeo aqui no canal só ensinando como usar a espátula. Vou deixar aqui na descrição esse vídeo. Que pode ser que auxilie bastantes pessoas aí que eu vejo que às vezes tem dificuldade em usar ela, tá bom? Então, depois que eu fiz aí a minha lateral e eu vou acertando a parte de cima com a minha régua, tá bom? Então, deixei bem lisinho. Lembrando que eu gosto de esquentar a minha espátula. A minha espátula é lá de metal, né? Então, eu posso esquentar a minha espátula para passar tanto em volta quanto esquentar a minha régua para passar em cima, ok? Agora, eu estou usando aí, gente, o pozinho da Fab. E eu vou fazer com a solução alcoólica da Fab também. Porém, você pode usar o álcool de cereal, você pode usar a vodka, a cachaça, tudo branco, cachaça branca, tá? Você pode usar eles para fazer esse trabalho também, para você estar diluindo. A quantidade de pozinho para a quantidade de álcool é você vai colocando o pozinho e misturando e fazendo aquele teste, gente. Ele não pode ficar nem tão grosso e nem tão líquido. Tem que pintar mesmo o nosso bolo, tá? No caso, eu estou usando o aerógrafo. Mas você pode usar a sua bombinha. Eu já tentei fazer também, que deu certo, tá? Com aquele borrifadorzinho do R$1,00, também deu certo de fazer. Como eu tenho um aerógrafo e para mim é mais rápido, mais ágil eu fazer com o aerógrafo, então eu faço com o aerógrafo, tá bom? Mas é porque eu tenho ele para me auxiliar. Então, depois que eu fiz essa pintura no meu bolo, vocês podem ver que algumas partes na lateral não está bem pintadinho, não. Mas é porque eu ainda vou fazer um trabalho aí nessa lateral. Por isso que eu não precisava deixar tão pintadinho, tá bom? Então, agora eu estou aí limpando bem direitinho as minhas bordinhas, tá? Eu gosto de pegar um paninho, eu me desço ele, coloco um palitinho dentro dele e vou limpando bem direitinho aí a nossa bandeja. Se caso acontecer de você esbarrar no chantilly, vai voltar a ficar branco, né, gente? Porque a gente só pintou a parte externa desse chantilly. Ele por dentro, ele continua branquinho, ok? Como vocês podem ver, a parte de cima que eu precisava, ela bem douradinha, porque era onde não ia aparecer. Então, ela está bem douradinha do jeito certinho, tá? Agora, vamos fazer as nossas flores, né, as nossas rosas. Esse é um bico que eu comprei no Mercado Livre e tem um vídeo também, uma live, na verdade, que eu esclareci bem como eu faço as minhas flores, tá? Então, nessa live eu mostro bem direitinho, mostrando, tirando dúvidas de como fazer flores, tá? Mas, vamos lá. A parte mais fina do meu bico é sempre apontada pra cima e a parte mais grossa pra baixo. Você faz esse cocurutozinho aí e depois você vem colocando as suas pétalas, né? Então, você fez uma, duas, três. Aí, a gente já fechou o primeiro trio de pétalas e agora a gente vai vir pro próximo. Aí, eu faço uma, duas, essa é a terceira, quarta, quinta. Fechamos aí, tá? E vocês podem ver que já fica bem certinho aí as nossas, as nossas, a nossa florzinha, o nosso botãozinho fica bem certinho. E agora, gente, vocês viram que a ponta do meu bico estava voltada pra cima. Conforme eu for colocando pétalas, eu vou virando a ponta do meu bico, tá? Que é essa que tá virada mais pra cima, ela vai ir virando mais pro lado do meu peito, tá? Ela tava apontando pro céu, ela depois apontou pra minha face, depois agora ela já vai apontar pro meu peito. E conforme eu vou fazendo as pétalas, eu vou descendo aí, tá? Eu não, as primeiras pétalas, uma sobrepõe a anterior, o trio de pétalas, por exemplo, fica meio que tampado pela próxima, pela próxima remessa de pétalas. E nas próximas, eu vou colocando mais pra baixo, pra que ela fique bem abertinha. Agora, vai dar pra vocês verem como que eu tô falando que ela fica mais abertinha quando você escala essas pétalas. Eu acho mais fácil vocês irem no vídeo da live, tá? Vou deixar ele aqui também na descrição, que no vídeo da live eu fui falando e fazendo o que eu acho que ficou mais esclarecedor, tá bom? Esse vermelho que eu tô usando, eu misturei vermelho natal com vermelho morango. Eu confesso que eu gosto mais só do vermelho morango, tá? É uma das cores que eu mais gosto de vermelho. Eu acho que ela fica bem viva, um vermelho mais fácil de pegar a cor. Enfim, eu gosto bastante. E aí, então, gente, eu fui fazendo, eu fiz mais duas florzinhas. Eu, na verdade, aí só ia ter um triozinho de florzinha em cima, tá? E na lateral, a gente fez outro acabamento. Como as flores eu preciso de uma textura bem específica do chantilly, então, eu fiz as flores primeiro, pra depois eu utilizar ele na lateral. Porque na lateral eu vou usar vermelho também, mas eu não preciso tão firme quanto a gente precisa dele nas flores, tá? E, gente, no calor você tem que tomar bastante cuidado com o chantilly, porque acaba que o chantilly pode destabilizar muito rápido, mesmo ele sendo bom, de qualidade, enfim. Mesmo quando eu estava trabalhando com a Amélia Supreme. Eu não estou trabalhando com ele agora, porque eu não acho mais pra comprar, tá? Então, pessoal, aí agora eu vou fazer a minha terceira florzinha. Se tiver alguma dúvida referente à flor, vai no vídeo da live, que eu acho que lá vai ser mais esclarecedor pra você. E eu acredito, muita gente tá me mandando recado que, ah, eu consegui fazer flores depois que eu vi o seu vídeo da live e me ajudou bastante. Enfim, corre lá nesse vídeo, ok? Agora, eu peguei uma tesoura, gente, e fui riscando o nosso bolo. Por que eu fiz isso? Quando você faz uma pintura no bolo, pode acontecer de criar uma película. Na verdade, cria uma película, né? Do pozinho. O pó dourado é um pozinho, né? Ele é um pozinho. Então, você faz aquela pintura externa. Pode acontecer de você fazer uma roseta aí na lateral e ele não grudar no chantilly. Então, é sempre bom que você faça um machucado nesse pozinho que tá, né? Pra você poder fazer, encostar o chantilly, por exemplo, nesse caso, né? Eu encosto o chantilly vermelho no chantilly branco e faço a roseta. Então, é um ponto de contato mais firme. Porque pode acontecer, se seu bolo for pintado, de você fazer a roseta, ela inicialmente gruda, mas depois, por ter um pozinho entre dois chantillys, ela se desgruda e ela pode cair. Então, por isso que eu fiz esse machucadinho em todo o nosso bolo, pra que o chantilly branco com o chantilly vermelho se... Então, eu fui fazendo aí as rosetas. Esse bico que eu usei foi o bico 1M. Nesse caso, gente, eu não queria fazer uma linha certinha. Era realmente umas rosetas mais baixas, outras mais altas, uma mais de ladinho, outra mais certinha. Esse era o intuito, tá? Por isso que ficou desse jeito aí que vocês estão vendo. Umas mais altinhas, outras mais baixinhas. Se você quiser fazer em linha reta, é só simplesmente você fazer ele retinho, tá? Uma rosetinha do lado da outra. Agora, com o meu bico preferido, o 352, que é o bico folha, bico de pato. Eu amo esse bico. Eu acho que todo trabalho meu que leva folha, eu sempre coloco ele. Eu fui fazendo as folhinhas, tanto na parte de baixo, quanto na parte de cima. E olha como ficou lindo o nosso bolo, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse bolo. É uma inspiração aí pra bolo natalino. É um bolo dourado, muito fino, muito elegante. Eu acho que ele fica muito bonito pra todas as ocasiões, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa inspiração de bolo natalino. E que se vocês replicarem algum vídeo meu, algum bolo meu, me chama lá no Instagram, posta, me marca que eu quero ver, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Olha as pérolas que eu coloquei.